O destino deve estar nos olhando, com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois O destino deve estar nos olhando, decepcionado Que pena, que pena, que a gente estragou tudo Porque pensamos tanto em ser perfeitos E os perfeitos não sabem amar E a gente estragou tudo por apontarmos tanto os nossos erros E os erros vão sempre estar aqui O destino deve estar nos olhando, com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois O destino deve estar nos olhando, decepcionado Que pena, que pena O destino deve estar nos olhando, com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois O destino deve estar nos olhando, decepcionado Que pena, que pena Que pena Que pena Que a gente estragou tudo Por que pensamos tanto em ser perfeitos E os perfeitos não sabem amar Que a gente estragou tudo Por apontarmos tanto os nossos erros E os erros vão sempre estar aqui Não foi amor E o que faltou Foi o que então? Não me pergunte não Não me pergunte não O destino deve estar nos olhando, com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois O destino deve estar nos olhando, decepcionado Que pena Que pena Que pena Que pena Tchau, tchau.